Esse aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada E aí DJ Marreta, hoje solta o beat maladeza É o DJ Marreta, solta o beat maladeza DJ Alex, comanda, 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 comanda Taca xerequinha, taca xereca pra frente Vai balançando, deixa o Marreta contente Vai balançando, deixa o Marreta contente Vai balançando, novinha, bem saliente Tô balançando, novinha, bem saliente Deixa o Marreta contente O Alex PNH é sucesso na quebrada As novinhas, safadinhas, tudo jogando na cara Nossa, é pro merlinda, nossa é pro merbraba Nossa, é pro merlinda, nossa é pro merbraba O Alex PNH é sucesso na quebrada A novinha, safadinha, tudo jogando na cara Esse DJ é foda, é conhecido como Marreta E aí DJ Marreta Falou de baile de favela É ele mesmo GLS PNH Taca xerequinha, taca xereca pra frente Vai balançando, deixa o Marreta contente Vai balançando, deixa o Marreta contente Quando balança, novinha, bem saliente Tu balançando, novinha, bem saliente Desce com a xereca, deixa o Marreta contente O Alex PNH é sucesso na quebrada A novinha, safadinha, tudo jogando na cara Nossa, é pro merlinda, nossa é pro merbraba Nossa, é pro merlinda, nossa é pro merbraba O Alex PNH é sucesso na quebrada A novinha, safadinha, tudo jogando na cara Esse DJ é foda É conhecido como Marreta E aí DJ Marreta Falou de baile de favela É ele mesmo GLS PNH Daquele jeito, mano Essa é a tropa dos fluxos